Após participar da Didacta 2023, maior feira mundial voltada aos setores de negócios, recursos humanos, arte multimídia, esportes e educação em Stuttgart, na Alemanha, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, participa nesta segunda e terça-feira, no Distrito Federal, da 84ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional de Prefeitos é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício de seus mandatos e tem como foco de atuação os 400 municípios com mais de 80 mil habitantes, o que abrange 100% das capitais, 60% dos habitantes e 75% do produto interno bruto do país. O prefeito Tião Bocalon participou da mesa que debateu o marco regulatório do transporte coletivo. É urgente uma repactuação federativa em relação ao transporte público em direção a um novo modelo de governança e financiamento, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestados ao usuário, a modicidade tarifária ou mesmo a gratuidade. Outro aspecto importante é a continuidade da União para o custeio da gratuidade dos idosos acima de 65 anos, instituída por lei federal, concedido extraordinariamente em 2022. Em seu momento de fala, Tião Bocalon fez questão de frisar que o transporte coletivo na capital acriana recebe subsídio da gestão de 2 milhões de reais por mês e que desse valor, um total de 700 mil reais corresponde aos alunos da rede estadual de ensino. Eu penso que não é somente a participação do primeiro federal, mas também que a gente precisa chamar de governadores para essa instituição, para poder tirar de cima do município. A ação das 700 mil reais, como o serviço do estado, e da prefeitura, por cerca de 50 mil reais. Então, eu acho que isso precisa ser colocado bem claro e precisamos, se possível, começar a discutir logo com os governadores esta parceria e que eles paguem a sua conta e não deixem nas contas do município. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto